Salve, galera! Filho aqui na área e continuando dessa vez o nosso Radical Head Hardcore e dessa vez estamos no Mono Ice, a Rankin está mais longe por enquanto, passamos sem nenhuma dificuldade lá do Brandon, do Brock, do Faulkner e dos bosses que a gente encontrou no caminho agora a gente está aqui nesse boss dessa caverna, que aparentemente é o mais complicado mas acho que eu já tenho uma estratégia para ganhar dele, vou só lembrar o que que ele tem então vai com a descrição e vamos embora o que que a gente vai enfrentar nesse boss aqui, vamos ver cara, faz tempo que eu gravei, então não lembro muito bem tá, tá BDA, já lembrei o que que eu tenho que fazer contra ele já lembrei então, até tem que precisar de um Ice Shard beleza porque ele é mais rápido do que eu então ele me quebra um pouco, né ah, aí não deixa eu não tá aqui que eu esqueci de colocar peraí, peraí peraí, não aí não aí, assim é o seguinte reseta aqui tranquilamente ó é o seguinte uma berry pra tancar fogo opa, tem 13 ciclos isso pode ajudar um pouco, hein ó aqui eu vou tiver um animal aqui ó vem aqui no Mystic War bota aqui e vamos ver se isso aqui já dá uma melhorada talvez se aqui que double hit é o quê? que tipo de ataque é aquele? e aí não começou de quebrando e vou ficar dormindo aqui ó o show levando ele aqui dá uma cojete mano esse tiro aí que é bravo esse double-hit eu não lembro o que que ele dá esse double-hit aí dele eu não lembro o que que ele dá o que que é esse double-hit mano é isso aqui que a gente pegou aqui na caverna pode ser interessante ele no lugar de um pouco bicho agora agora abri-cand a de rádio e a pior Pode ser bom. Mais Charme. De um lado do Quick Attack. Ops, ops, não. É isso. A gente pegou esse. Pokémon aqui, né? A cabelo não lembrava. O que é que tá... Cherry Lep? Então... Tem que botar pra... A Nature... Certa, né? Flash Festa. Flash Festa. Putz, se bota um... Uma Nature Nave certinha... Que a gente consegue derrotar aquele Fear, né? Acho que é, hein? Acho que é essa a Play. Esse cara aqui vai derrotar o Fear. Acho que é esse cara aqui. Vou botar só uma Berry nele. Burn on level melt ice. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Acho que agora vai. Ah, é sempre a porta. Eu não sou. Eu não sou. O que se eu botar? O que é isso? O que é isso? Vou botar esse chave. Vou botar esse tipo de chave. Vou botar esse tipo de chave. Vou botar um cara e matar. Pode pegar um... Um carajete aqui mesmo. Ai, ei. Caraca. Estou indo, mané. Pô, ai eu... Deitei. Ai, eu deitei. Achei que ia ficar legal. Vou botar esse aqui. Vamos tirar. Papajete. Ai, agora a gente não melhorou dano não, hein? Papajete. Caraca, mané. Ai. Deitou. Ai, não. Foda, mané. Fio bravo, né? Ainda tem uma etiana ainda, né? Ainda tem isso. O que a gente pode arrumar aqui? O que a gente tem, irmão? Não dá pra fugir disso, não. Não, não adianta não. Tem que ter que dormir com duas rodadas mesmo. Não dorme. Ó, vai acordar. Acordou. Pô, ai é braveira. Ai é braveira. O negócio é pegar dois mega-dreams mesmo e um golpe de bomba. É isso. Tem que dar mais chave. Não dá. O que eu tinha tanto? Beleza. Ah, não dá. Não dá, mano. eu vou querer fazer o seguinte é tanto que eu não sei vou fazer o seguinte vou mudar a minha nature ele aqui mais espelho menos a parte esse dado mais isso aqui né O que é que a gente acha? Vamos deixar o que ele está ligado Goar Goar Viu o nosso caminho Dá um kick save Vamos ver que se com o nosso Speed ele fica mais rápido Judei save? Não lembro Judei não Ai, muito vilão Ah, não fica mais rápido que ele cara, não tem como Estou afiando Estou afiando Estou afiando o Speed já Ah, fica mais rápido que ele Nível Speed 51 Mas também estou com um level que é porque ninguém evoluiu do meu time ainda né Ninguém evoluiu do meu time Ninguém é bravo Ninguém é bravo Ai Aqui, alfajete, alfajete Parece que se pegasse mano Quem ataca foi querido que ele Ih Ninguém mata Opa Ó, o ultimo hein É o ultimo Ha Aí deu o voo e acabou Por favor Nesse aqui Vamos ver Não me dá o Hypnose Não me dá o Hypnose Vamos ver se melhora algo Ah, não é isso Não é isso Será esse o fim da série de Monoartes? A gente está vendo tão bem né mané Tava avançando tão legal Porque eu não sei o que que esse double hit é mano Não sei se é Se é Se é lutador O que que é isso? Opa, gente Ah, mas ele acabou comigo Não estou de nada Ah, aí ela dá no outro Pô, descraça Deixa eu ver o que que esse double hit faz cara Deixa eu ver Double hit É normal É normal Tira esse double hit Pô, aí é um ataque normal daquele Tira esse double hit Ah, e a Brabeira em Ah, e a Brabeira em Ah, e a Brabeira em Esse maluco também Se é tão do Roark Novo início assim É bravo também É bravo Fica sorte Que ela é Dele errada Só assim Só assim Opa, foi Se é que eu tampo um Se é que eu tampo um Mata aí Ó, tô no último Não Não Ele errou Ele errou Ai sim Acabou Não é o fim ainda Da nossa pele Ainda não Tinha que aconteceu Ó, foi demais hein Que bom Consigimos Agora O bicho pega Muito bom O rival aqui E o Myst O mesmo lado do outro lado, olha. Mas vamos no rival aqui. Aqui aumenta o level pack agora. Opa! Pode dar uma melhorada isso, hein? É muito bom, hein? Tirar o arorado. O que você evolui? Não evolui. Parque. O level fecha, né? Parece que joga. É isso que tá bacana! Caraca, que forte! Por enquanto vou deixar sem. É isso. Deu uma melhorada do time agora, né? Vou juntar a parte do rival. Vamos ver o que o rival vai ter aqui. O que te manda? Acho que a gente pode começar. É o lutador, né? É o lutador. Começar aqui, talvez. Não, é muito legal. Um... Deu um pouco mais forte. Ah... Fala-se... Seu último-se. Que bom ele vai para você. Como ele vai fazer isso. Deu um pouco mais grande. Nem é assim mano. Vamos tomar hein. Vamos tomar. Vamos ver se o smog é tão. Vamos ver se o smog é tão. Vamos ver se aonde cara que desgraçado mano. Mano. Errou. Errou. Vamos ver. Como a gente vai passar desse bico aqui. Se ninguém bate nele. Vamos tomar ai. Bate. Bate hein. Bate no cara. Errou. Vamos com o bicho. Vamos com o bicho. Vamos com o bicho. Vai ter que ser. Não. Mano. Aqui vai ser o fim. Aqui vai ser o fim. Isso. Seis. Pô. Que foda. Verde. Acabou. Acabou mano. Já vai pra derrotar a miste. Pelo menos pra derrotar mais alguém. Pelo menos. O que que vem aqui. Vamos ver. O que que vem aqui. Vai dar mão hein. Não tá. Por que se. Ai. Nossa. Eu não. Tô. 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 Aqui é só para dar um daninho. Não pega nele, não pega nele. Não pega nele. Aqui dá um dano legal. Aqui dá um dano legal. Tchau. Um dano muito forte. Eu posso trocar. Aqui, olha. Olha esse bicho aqui. Eu não sei se ele consegue evoluir ele. Ele evoluiu no pokémon. Se eu pegar mais um, ele vai ter um dano legal. Vamos aqui. E R.S. Um dano legal. Eu não vim falando aí. Isso aí. Eu não vim... Eu não vim. Eu não vim. Eu não vim. Eu não vim. Se venha. Ele é pisso. Subiu nada. Vamos ver. Acho que aqui. Tem que comer com um... Tem que ter que matar aqui. Ah, salvei. Aqui. Aqui. eu não tanto vai ter vai estar ótimo, vai ter aí, nossa, agora estou tomando demais foi e agora eu vou é e não vai dar nada eu não salvei né eu não salvei E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? Ah, não estou... E aí... Estou preparando para melhorar, hein? Mais melhor... Mas é o seguinte... Eu vou fazer um negócio aqui... Agora é bom para o melhor... A gente aprende o move e relearn... É muito interessante... Aqui... É esse... O bank... O que é isso? Eu falo, Inflow... Exaa... O que é isso? É... A gente se encontra aqui... O que é isso? O que é isso? Isso é isso... Para fazer isso... Aberta... O que é isso? Não é assim não? Ah não, foi um salve de novo. Ah não, foi um salve de novo. É assim a merda de novo. Aqui, aqui e aqui. Outro. 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 Confia papai. Confia papai. Agora a gente tem aqui. Outro. Outro. Que fácil que a gente tem um pouco a gente. A gente tem nada para ensinar. Outro. 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 Ooooooooooo! Snow Vermelho aqui é o Snow Vermelho! Nossa! Acabou a batata! Acabou! Acabou! Acho que o nosso limite de Ice e Mono Ice vai ter aqui com esse time. Eu não tenho muito mais o que fazer, o time não vai evoluir mais. Vamos comer esse level cap aqui. Se eu começar... ...um... ...um... O que será que dá? Eu tenho que me dar um Miracle City para ele. Vamos ver. O que é que ela faz? Ah, aí bota o Ferrocite de graça. Bota o Ferrocite, cara. Que graça! Nossa! Não tem dano nenhum! O que é que a gente pensa? Ela bota o Ferrocite. Eu tenho que pegar o Gip Powder nele, né? Vamos ver. Eu vou começar com os Negri. Como esse primeiro? O que é que ele? Aqui, ó. A gente pega aqui. Ó! Vim doido, mas tá legal. Eita! Melhorou, né? Esses tops que a gente recebrava. Ah, muito tomando. Muito tomando demais. Eu tô acalando. Acabou, aqui acabou. Deixa eu ver se eu tiver um outro Snover. O Cupichon não tá servindo pra essa, infelizmente. Pegar um Snover. Quem aqui não tem? Cadê ele? Não, pra quebra. Se conseguir não, a gente pegar mais uma. De repente a gente consegue fazer aqui. Vamos pra eles. Por que assim temos mais? Pode dar ser a? Não. Ah, mas o meu Snover ali tá nível 23, né? O meu Snover ali tá nível 23. O meu Snover ali tá nível 23. Ah, chega pra final. Por que? Icewind. Vou deixar um com a aurora. Tirar o Icewind. Ah, esse aqui eu botei água. Vamos ver. Ah, tem que me contar. Lost. 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 Não dá um Never Melt Out pra eles. Vamos pra cada um. Vamos ver. Melhor um pouco. Vamos ver. Vamos. Vamos. Crack, eu acho que tá pra passar. E já pulou. Eu vou tomar de primeiro. Não. Não tomei de primeiro. Opa! Ai! Morre! Morre! Agora eu tomei demais. Agora eu tomei demais. Agora que eu tomei, eu tenho que botar um Poison na Virenete. Atancar um Poison. É isso. É isso. Não. Não, 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 não. Eu tô errado. Botei o errado. Não, 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 não. Ih, tô nervoso. Vai ser a última run. É a última run. É a última run. Barry. Vou ir. E... Aqui. Vamos ver. É a última run. Vai acabar até aí de honrar isso aqui. Mas eu tô esperançoso com essa série. Acho que dá. vou ar asta lá. Vamos ver aqui, ó. Começa aqui. Mococo bichuco que eu botava ele, né? Mococo bichuco que eu botava ele, né? Não podia usar nada aqui. Vamos continuar até o igna. E aí, né? Ops, na testa. Mas não adianta, porque eu tomo strength, ó. É. Deixa aí no comentário o que eu posso fazer pra tentar avançar aqui no jogo, que eu acho que eu cravei agora de vez. Então, guarda-se no like, no comentário, inscrição, a sua sugestão para continuar. Mas é isso, um abraço, fui! E aí